Se você tá nesse vídeo é porque você quer aprender a usar o famoso plano de fundo. Bem-vindo a mais um episódio. Bom, fica ligado depois da vinheta. Fala aí, pessoal! Beleza? Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Matheus Poloni e hoje eu vou te ensinar a usar o famoso plano de fundo. Bom, o plano de fundo tem vários nomes diferentes, incluindo plano de fundo, tela verde, fundo infinito, green screen, chroma key, entre outros. Bom, eu vou separar em três partes o vídeo, né? Então, vai ser uma playlist, eu vou criar uma playlist, vai ter três vídeos. Nesse vídeo eu vou falar como editar o chroma key, não colocar na prática, mas te dar dicas de editores e muito mais. Bom, nos outros vídeos eu vou falar qual tecido é bom, qual cor usar, algumas dicas onde colocar o chroma key. E eu também vou falar colocando na prática, né? Eu vou fazer o chroma key e vou ensinar você a fazer. Bom, chroma key não é só gravar vídeos e a tela verde atrás. Isso também pode ser, por exemplo, se você grava vídeos para o seu YouTube, provavelmente você deve gostar de colocar aqueles botãozinhos de se inscrever, né? Bom, vários desses tem a tela verde e você tem que fazer a função de chroma key. Eu vou te ensinar isso nessa playlist. Primeiro, para fazer o famoso chroma key, você precisa de um editor. Se você ainda não usa, tem uma playlist no canal que te ensina. Então, vai lá no nosso canal, clica em playlists e clica na playlist de edição de vídeo. Bom, nem todos os editores de vídeo têm a função de chroma key. Então, você tem que achar um editor bom, ou o que você queira, né? Que tenha a função de chroma key quando você for usar, né? Então, eu separei aqui alguns editores, tanto para celular quanto para PC. Alguns deles são grátis, outros são pagos. Já alguns têm a versão gratuita e a versão paga. Bom, vamos começar falando de editores para PC. Eu vou começar pelos editores gratuitos. Primeiramente, eu recomendo um editor que eu usei há muito tempo para editar os vídeos aqui do canal. Sim, é o OpenShot. Bom, ele não tem marca d'água, ele é gratuito. E ele também tem as funções de colocar camadas de vídeo. Você consegue adicionar vários filtros e efeitos especiais, que é uma das melhores funções dele. E também tem a famosa função que é desse vídeo, o chroma key. Logo depois, vamos para o próximo editor. O próximo editor é muito usado por várias pessoas que procuram um editor para PC gratuito, bom e que funcione para tudo. Bom, esse editor está aqui nesse vídeo. Eu não estou usando ele, mas eu vou falar dele agora. O nome dele é Shotcut. O Shotcut é muito legal mesmo e simples de usar. Ele é um editor simples, fácil e completo. Sim, se você quiser adicionar zoom animado, se você quiser adicionar adesivos, chroma key, filtros, correção de cor, tudo isso tem nele. Entre todos os editores que eu vou citar, além do próximo, todos são sem marca d'água e gratuitos. E também, eu quero falar que, se você for escolher um desses editores, eu recomendo que seja o Shotcut. Ele é um dos melhores para essa função. E agora, vamos para o próximo editor. O próximo editor que eu recomendo para PC, que é gratuito e não tem marca d'água, é o da 20 Resolve. Bom, eu recomendo ele só se você tiver um computador muito potente, porque ele não funciona em qualquer computador. Seu computador tem que ser de 64 bits, tem que ter um processador bom, no caso, mais ou menos de 8 GB de RAM ou de 16 GB. Você tem que ter um processador muito bom, senão esse editor de vídeo não vai rodar. Ele é um editor de vídeo profissional usado lá em Hollywood, nos cinemas, além do Adobe Premiere, né? Ele é basicamente um Adobe Premiere de graça, sim. Só que ele é um pouco mais avançado. Eu não sei como que eles deixaram tudo isso de graça. Ele é muito profissional mesmo. Bom, eu já falei dos editores gratuitos para PC. Agora, para PC, eu vou falar dos editores pagos. Lembrando, todos têm a função do Chrome aqui. Bom, o primeiro editor que eu vou falar foi o editor que me indicaram quando eu estava começando a editar vídeo no computador. Bom, esse editor é o Cantazia. Ele é pago, sim. E ele também deixa você fazer a avaliação gratuita por alguns dias. E uma coisa que eu gostei muito nele é porque ele, obviamente, é pago, né? Só que, além do editor, ele vem com a gravação de tela. E eu percebo que, no YouTube, eu vejo muitos usando o gravador de tela dele. E eu, basicamente, gostei. É muito legal. Então, se você quiser, é uma boa opção para você começar com o editor pago que tem a função do Chroma Key. Bom, vamos para o próximo editor. Agora, eu tenho um editor que eu uso, sim. É o que eu estou usando para editar esse vídeo. Eu também estou usando ele para gravar esse vídeo. Então, é o Movavi Video Editor Plus 2021. Só que eu comprei a versão Movavi Video Suite, que nela vem, basicamente, vários serviços da Movavi. Incluindo o gravador de tela, vem o editor, vem o converter premium, não sei como é que fala. Vem o Photo Editor, que é ele que eu uso para fazer as thumbnails agora. Então, desde o começo da nova série, né? De montar o PC, é ele que eu faço as thumbnails. É muito legal. Eu recomendo para você. Ah, e a gente também não pode esquecer do Filmora Go. Bom, o Filmora, ele é muito bom. Eu recomendo ele para você também. Ele, você pode usar em todos os computadores, basicamente. Se eu não me engano, ele também tem para Mac. Então, ele é o Windows e Mac. Assim como o Movavi Video Editor. Basicamente, olha, os únicos editores que não tem Linux, que eu citei até agora, é o Movavi e o Filmora. O resto, pode ficar tranquilo que tem a versão para Linux. Bom, agora vamos para os editores gratuitos para celular. Tem alguns que são profissionais, então eu vou começar falando por eles. Primeiramente, eu indico um que se você perceber nos vídeos do começo aqui do canal, basicamente de uns... Olha, bom, se você olhar nos vídeos de julho de 2020, você vai ver que todos os vídeos estão com a marca d'água do PowerDirector, porque eu também usei ele por muito tempo. Então, eu recomendo que você use ele. Ele tem marca d'água, ele tem a versão paga, só que ele é muito profissional. Ele tem marca d'água, ele tem camada de vídeo, ele tem a função de chroma key, que eu já usei. Ele tem a correção de cor, dá para você colocar imagens em PNG e isso é muito legal. E agora, um parecido com ele, que também é muito fácil de usar e tem muitos tutoriais dele aqui no YouTube, é o KineMaster. O KineMaster, eu usei ele para fazer a vinheta aqui do canal, sim, ele é muito bom, ele é profissional, ele tem tudo que um bom editor precisa para começar, eu recomendo ele para você. Agora, para finalizar, não é um editor de vídeo isso. Nesse, você grava com a tela verde, ele tira, você salva e você coloca no seu editor com o plano de fundo. Bom, esse é o que eu estou falando, é o chroma key beta. Tem vários comentários ruins sobre ele, mas eu testei ele e eu gostei. Então, eu recomendo ele para você se você quer fazer o chroma key no seu celular. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continua com a nossa tela final e... Falou! Tchau, 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 tchau.